RFI Convida E para começo de conversa, queria que você me contasse um pouco sobre a escolha desse nome, Desesílio, para a exposição. Olha, esse é um termo que foi cunhado por Mário Benedetti, que é um escritor uruguaio que viveu no exílio aqui na Espanha. E quando ele começou o processo de retorno para o país dele, para o Uruguai, ele falou disso, que a volta era um processo, era um desesílio. Assim como o exílio também é um processo. Você, quando está em exílio, você nunca sai completamente, de onde você foi expulso ou de onde você teve que sair, e você nunca chega completamente para o lugar onde você foi. Então, o exílio é esse intervalo, essa fronteira longa, essa fronteira larga. e, então, o desesílio, mais que voltar, mais que significa, mais que significar voltar ao lugar de onde você saiu, desesílio significa encontrar um lugar nesse mundo, um novo lugar nesse mundo. Então, o Brasil deixou de ser meu lugar, meu chão, o lugar onde eu vivi, cresci, e me constituí como sujeito, como profissional, e eu precisava, uma vez que eu não podia viver no Brasil, pelas circunstâncias todas que se apresentaram na minha vida, sobretudo a questão da violência política, eu precisava encontrar um novo lugar. E aí a busca desse novo lugar é um processo, que não é fácil. e as pinturas e os desenhos fizeram parte dessa busca de um novo lugar, não só da busca de um novo lugar, mas os desenhos e as pinturas fizeram parte de uma terapia mesmo, uma cura minha, de curar minhas feridas em relação a essa violência. O desenho e a pintura eram coisas que eu fazia de maneira diletante, sem nenhuma pretensão profissional, uma coisa que eu sempre desenhei, desde menino, desde criança, eu diria assim, talvez eu comecei a rabiscar antes mesmo de falar, porque eu ficava no chão e pegava um palito de fósforo e começava a desenhar no chão, e foi dessa maneira que eu fui desenvolvendo o desenho da minha vida, por incrível que pareça, parece a história, mas foi exatamente assim. Então eu desenhava, ficava no quintal de casa enquanto minha mãe lavava roupa, lavava, fazia as coisas ali no quintal, de casa, e eu ficava desenhando. Então, voltar ao desenho no momento em que eu estava, no momento mais duro do exílio, que era, eu estava nos Estados Unidos, em Cambridge, eu tinha ido para lá, convite da Universidade de Harvard para cumprir um ano como professor visitante, e no meio desse ano veio a pandemia de Covid-19 e eu me vi isolado num país cuja língua eu não falava bem, com um frio, frios negativos, a região de Boston faz frios negativos, sem saber o que era direito a pandemia de Covid-19, com a fantasia coletiva de aniquilação, medo de morrer longe da minha mãe, dos meus irmãos, medo que eles morressem nesse momento e eu longe. Então, eu tive uma crise seríssima de ansiedade e o desenho, ele, que era uma coisa que eu já fazia ali de vez em quando, ele se tornou frequente como um mecanismo de, sei lá, um mecanismo inconsciente de voltar a esse lugar, a esse abrigo, a esse chão, que era ao lado da minha mãe, com ela fazendo as coisas de casa e eu, criança, desenhando. Então, inconscientemente, desenhar era voltar para esse lugar e, ao mesmo tempo, não permitir que a ansiedade me desestabilizasse. Então, era encontrar esse lugar. Por tudo isso, essa exposição eu batizei de Des Exílio, porque esses desenhos todos que estão expostos, eles foram feitos ao longo desse processo de exílio, né? E por essas passagens todas que eu fiz, Berlim, Cambridge, Barcelona, ou seja, eles foram elaborados aí e eles foram uma forma de, como eu disse, de encontrar meu lugar no mundo e de intervir no mundo também. Eu ia te perguntar sobre o processo, os temas dos desenhos, porque tem algo ali do que você está contando de nostalgia, da sua família, dessa volta a um eu anterior, mas tem muito do noticiário brasileiro. Tem muito, porque o meu trabalho em arte visual, ele é uma continuidade do meu trabalho como jornalista e como ativista, como intelectual público. Nesse sentido, quando as pessoas dizem ah, você é artista visual, eu falo não, eu sou intelectual público que se expressa também pelas artes visuais. Eu sou autodidata em todas as técnicas com as quais eu trabalho. Eu nunca frequentei uma escola de belas artes, não que um artista precise frequentar a escola de belas artes para ser artista. Aliás, os grandes artistas nem frequentaram a escola de belas artes. Mas eu digo isso para deixar claro que o meu trabalho está em uma fronteira entre a charge e a obra de arte mais livre, digamos assim, entre, é isso, entre um comentário político em arte visual e a beleza pela beleza. Eu admiro os pintores que pintam paisagens e pintam cotidiano e fazem essa pintura mais livre, digamos, do engajamento político. Eu admiro, mas mesmo esses pintores que eu admiro e que fazem essa política mais livre do engajamento estão, de certa forma, engajados, pelo menos, na documentação da sua época. No meu caso, é mais que documentação de época. É comentário mesmo sobre o cotidiano político, sobre as coisas que nos afligem. tem uma série inteira que foi a minha primeira exposição que eu fiz aqui em Barcelona na fábrica de artes Rocambert, que fica em Granolés, na Grande Barcelona. A fábrica de artes é um equipamento de cultura incrível e tal, e eu fui convidado para inaugurar um espaço expositivo e eu fiz uma exposição só com os meus trabalhos sobre jornais, porque eu encontrei uma maneira, assim, dentro da precariedade da minha vida no exílio, eu comecei a trabalhar com suportes que não fossem só a tela, só, porque custava, porque a tela custa e porque eu acho que tem, que outros suportes podem ser utilizados para pintura, sobretudo, para esse trabalho que busca comentar o cotidiano. Então, eu comecei a usar os jornais e o jornal não é um mero suporte, a minha pintura é uma intervenção sobre aquela notícia, é um diálogo com aquela notícia. Então, não é porque eu peguei um jornal qualquer para pintar, não é isso. Eu peguei aquele jornal com aquela notícia e eu fiz uma intervenção sobre aquela notícia. Então, tem aí uma elaboração em cima disso. Eu sou jornalista, minha formação é em jornalismo, o jornalismo é uma instância de representação do mundo, nem sempre honesta. Basta a gente ver o caso da imprensa hegemônica de direita no Brasil, o quanto ela caiu em desonestidade intelectual, o quanto ela apoiou o fascismo de Bolsonaro, enfim. Então, tem esse meu entendimento como jornalista da notícia como representação de mundo, tem a minha pesquisa de doutorado sobre as fake news, o fenômeno da desinformação, e por isso a notícia que eu escolho para ser o suporte do desenho, da pintura, não é uma notícia qualquer. E o desenho que eu elaboro ali também não é um desenho qualquer. Então, tem um diálogo entre os dois e que uma pessoa pode não perceber e pode ver só a beleza. Por exemplo, eu pintei uma terra, uma imagem da terra azul-verde sobre uma notícia de crise climática, por exemplo. A pessoa pode não ver a notícia que está no fundo, só dizer que linda terra que você pintou em pastel. Ou a pessoa pode ver. e aí essa exposição em Granoliers, na Fábrica de Arte Rocomberto, chamava-se Voltar a Ver e Voltar a Ler, porque era só os trabalhos de jornais, então, quando as pessoas passavam, elas viam os desenhos, mas se elas reparassem direito, por exemplo, tinha um beijo entre um árabe, eu pintei um beijo entre um árabe, entre um muçulmano e um judeu, os dois se beijando. Aí, a primeira, tinha a pintura, a pessoa poderia dizer que era interessante, já é interessante botar um... Mas se elas olhassem no fundo, a notícia de fundo era uma notícia sobre intolerância, que falava sobre a questão. Então, esse trabalho eu fiz, então, o que eu levei para a Avirreina, para o palácio da Avirreina, foi a outra parte. Só tem dois trabalhos meus que eu fiz sobre suporte de jornal, que tem um jornal como suporte, que é a explosão da bomba atômica com pênis e a coroa de flores, a coroa de flores funerária, que é sobre, que eu fiz sobre as imagens de Trump e Putin. ou seja, sim, a minha arte é uma arte política. Não sei se ela vai, se em algum momento vai deixar de ser, eu creio que não, porque por mais que eu me aperfeiçoe e faça beleza pela beleza, sempre vai ter um, creio que vai ter um comentário político. E você falou sobre a arte como uma terapia nesse período de exílio, para entender, e pensando também no livro que você acaba de lançar junto com a Marcia Tiburi, o que nos pode dizer, e você lá vai falar sobre a questão de a dificuldade de viver um exílio quando você tem uma ameaça que é onipresente, seja porque ela é digital, seja porque a gente viu nos últimos tempos perseguição de brasileiros em outros países a ministros do STF, ao Gilberto Gil no Catar. Queria que você falasse um pouco sobre que exílio é possível nesse mundo. É isso, não é possível o exílio, como dizer, vou dizer de outra maneira, o exílio não pode ser mais vivido como antes, porque antes a gente vivia, o exílio era um desterro, você se desterrava, em muitos casos o exílio virava uma morte social, quando um país condenava alguém ao degredo, ao desterro, ao exílio, aquele país estava matando socialmente aquela pessoa, não a matava mesmo, mas a matava socialmente porque afastava ela da sua terra, afastava ela dos seus amigos, da sua família. Esse exílio, seja nesse caso de um Estado exilar alguém, seja como foi no meu caso, eu dei que sair porque o Estado não me protegia, o exílio tem essa característica e ela é vivida. Só que agora a gente tem que pensar que o exílio é vivido como uma presença ausência, porque eu estou ausente do Brasil do ponto de vista analógico, físico, a minha presença física não está lá, mas nessa second life, nesse outro mundo que a gente vive também, que é o mundo da internet, esse mundo construído por essa infraestrutura global de publicação, eu estou presente. e em ambos os territórios, seja no território virtual, nesse território online, digital, seja no território analógico, há ameaças nos dois espaços. Então, digamos que agora é mais difícil viver o exílio ou o exílio ou o exílio se torna, digamos, mais pesado, mais pesado porque Márcia, vamos pegar o próprio exemplo de Márcia, o pai dela morreu enquanto ela estava no exílio. Ela não podia voltar para o Brasil, mas ela pôde assistir ao velório do pai por um vídeo. A questão é que peso tem isso na alma de uma pessoa, porque você está e não está, você está como um fantasma, você está com uma presença ausência e a gente está elaborando isso agora, porque os exilados da contemporaneidade, as pessoas que tiveram que deixar, por exemplo, a Síria, que deixaram a Turquia, a Hungria ou as pessoas que estão fugindo das guerras na África subsaariana e que vêm para a Europa ou vão para os Estados Unidos, todos estão desterrados, todos tiveram que sair da sua terra do ponto de vista espacial, mas todos podem estar presentes nos debates ali na internet, nos debates que se estabelecem nesse espaço virtual e em nenhum desses dois espaços a pessoa está totalmente segura. no meu caso, por exemplo, só nos Estados Unidos eu vivi duas vezes a coço por parte de bolsonaristas vivendo nos Estados Unidos. Um em Nova York, quando eu estava gravando o cinema em Outras Cores, que era um programa que eu fazia para o Canal Brasil e a gente gravou no Exílio, foi a última temporada e a outra foi em Cambridge, na cidade mesmo onde ficava a universidade, no Starbucks. foram os dois únicos momentos que eu vivi e nesses dois momentos eu pude enfrentar os acostadores de uma maneira que eu, no Brasil, não podia enfrentar porque eles eram ampla maioria no Brasil, principalmente em 2018. Em Barcelona isso nunca aconteceu, nunca aconteceu. E também eu optei, desde que eu vim para o Exílio, a ficar low profile, a minha exposição aqui em Barcelona é muito baixa, eu não pedi asilo político, eu fiquei com um... Eu estou aqui com a identidade estudantil, quer dizer, eu tenho um dia de estudante, eu só agora nas eleições de... Agora, nas eleições de 2022, que eu dei entrevista para a TV espanhola, que eu me senti à vontade para dar entrevista para a TV espanhola, porque eu não queria ficar um rosto conhecido aqui na Espanha, eu queria recuperar a minha vida, a vida que eu tinha perdido no Brasil, seja por causa da visibilidade, seja pela violência. Então, por tudo isso, eu fiquei com... Eu fiquei low profile. Então, só para responder a sua pergunta, a gente ainda está em processo de elaboração sobre o que é o exílio hoje em dia, o que é o exílio no mundo de vigilância, de completa vigilância, num capitalismo de vigilância, num mundo em que as mídias sociais detêm nossas informações e que praticamente não há lugar em que a gente não esteja visível. Ao mesmo tempo, você que teve a vida tão devassada por tantos anos, nessa exposição e também no livro, você não abre mão de contar detalhes ou de mostrar coisas muito individuais, muito próprias, seja da sua história ou seja de pensamentos seus? Você em nenhum momento deixou de pensar em se expor nesse sentido? Porque é uma exposição que você assume. É uma exposição que eu assumo, é uma exposição necessária, porque eu preciso produzir memória sobre esse período. se eu não produzir memória, se eu não deixar documento, essa história não vai ser contada, eu vou ser apagado e não vai haver para o futuro quem possa contar essa história. É preciso deixar rastros, é preciso deixar memória para que no futuro a história seja contada como tem que ser contada, senão a gente é apagado ou há um revisionismo histórico que conte outra história. Então, eu precisava ter o controle da narrativa. Havia muita mentira no Brasil sobre meu exílio. A estrutura de comunicação, a estrutura digital de comunicação do governo Bolsonaro, que é uma máquina de propaganda e de mentira, que foi chamada de gabinete do ódio, ela inventou a história de que eu tinha vendido o meu mandato para David Miranda e para Glenn Greenwald, sabe? E isso gerava uma fantasia de que eu estava no exílio porque eu queria, porque eu estava de férias, de férias na Europa e é uma mentira, é uma mentira. Eu estou aqui como qualquer imigrante, não como qualquer imigrante, mas eu estou aqui como imigrante, tendo que tocar a minha vida, tendo que trabalhar, sou beneficiário de uma bolsa, ou seja, essa é a vida que eu levo, não a mentira que eles contaram lá. Então, eu precisava dizer, falar, olha, na Europa, ao contrário do Brasil, em que, embora eu seja miscigenado, filho de um pai negro com uma mãe branca, no Brasil, a minha cor de pele, a cor da minha pele me identifica, leva as pessoas a me identificarem como branco e, portanto, a não ser racializado a princípio, na Europa, eu sou racializado. Eu sou racializado porque eu me pareço com o árabe, porque eu me pareço com os povos árabes. Ou seja, é preciso contar essa história que eu fui tirado de um trem na França e um trem rumo à França por racismo da polícia francesa. Então, eu sei que é uma exposição. Eu tenho consciência dessa exposição e Márcia também, mas a gente precisava produzir essa memória e a gente precisava controlar a narrativa porque, senão, viriam eles e assumiriam o controle dessa narrativa e a gente já não poderia fazer mais nada. E eu já tinha vivido isso no Brasil. Por exemplo, a máquina de mentira, a máquina de propaganda da extrema-direita no Brasil já tinha assumido uma narrativa e me colocado em posição de risco com as mentiras sobre a invenção de que eu tinha definido a pedofilia, a invenção de que eu queria obrigar crianças a mudar de sexo, a invenção de que eu queria impor o ensino do islamismo no Brasil ou nas escolas públicas brasileiras. Ou seja, uma série de mentiras feita por uma máquina de propaganda mobilizada, com muito dinheiro, com muito dinheiro, um dinheiro que a gente até hoje não sabe direito, porque a polícia não concluiu ainda a investigação sobre o financiamento dessa máquina de mentiras e eu sei quais foram as consequências disso para a minha vida e da minha família. Então, aqui fora, eu não podia deixar que uma vez mais a máquina da mentira controlasse a narrativa. Então, eu precisava dizer a verdade, Márcia precisava dizer a verdade e a gente pegou a expressão do Teodoro Adorno, cadê a definição dele para a filosofia? A filosofia é dizer o que não se pode dizer. Então, ao mesmo tempo que a gente está filosofando sobre o que é o exílio, a gente está dizendo o que não se pode dizer ou o que se deve dizer, na verdade, para deixar como memória. A gente conhece muito bem, não só o revisionismo histórico do Brasil, mas a gente conhece muito bem quem controlou a história no Brasil e como eles apagaram pessoas completamente da história oficial. E aí, eu não estou me comparando a essas pessoas, mas é bom citá-las. Que imagem as pessoas têm de Zumbi dos Palmares? Que imagem as pessoas têm de Luiz Gama? Quem conhece Luiz Gama, por exemplo? Quem conhece Dandara? Essas pessoas são apagadas simplesmente da história e uma história oficial se coloca e é como se elas não existissem. Então, não vou deixar que isso aconteça comigo. Enquanto eu viver, vai haver memória. E aí, a exposição é parte dessa... Não é que eu goste de me expor. Aliás, a minha exposição é sempre uma exposição muito... Como dizer? Uma exposição calculada na medida em que ela serve a um propósito. Eu não me exponho por me expor. Se você olhar minhas mídias sociais, eu não estou lá botando o prato que eu como, nem me fotografando na intimidade com um namorado ou algo assim. não é essa exposição. Essa exposição não me interessa. Agora, a exposição com um fim, com um propósito, sim. Isso eu sempre fiz. É uma exposição política no final das contas. Exato. É uma exposição política no final das contas. A ideia é sempre essa. E eu, olhando bem, tirando o meu primeiro livro, que é um livro de ficção e não deixa de ser também, mesmo sem ficção, não deixa de ser também uma exposição dos temas que me interessam. O resto da minha literatura é uma literatura de testemunho. É uma literatura de memória. Eu poderia dizer que eu sou um memorialista em termos de literatura. E eu gosto disso, de deixar essa memória. E você já tinha falado que sua arte é política, que essa exposição é política. e falou também que agora na última eleição você voltou a se expor mais e a dar entrevistas e agir... Me expor publicamente, digamos assim. Publicamente e partidário também. Você hoje sente a possibilidade de fazer esse desexílio voltando ao Brasil? Sim. Ou ainda tem um processo? Não. Bom, eu estou no processo ainda. Ainda não é completamente seguro voltar para o Brasil. Por exemplo, eu queria muito estar na posse do mundo no dia 1º. Vai ser um dia histórico. Eu queria estar lá. Eu queria ser testemunha desse dia histórico. É a retomada da democracia depois do golpe de 2016 contra a Dilma, depois de todo o processo de fascistização da esfera pública brasileira. Eu ajudei na construção dessa retomada. Quer dizer, eu ajudei na retomada da democracia, eu ajudei nessa reconstrução. Eu fui o primeiro das figuras públicas brasileiras a deixar o partido entrar no PT, fazer esse movimento político de apoio a Lula aberto quando ele ganhou os direitos políticos de volta. Eu deixei o PSOL, entrei no PT, fiz uma filiação pública com a presença dele, com a presença da Glaze, com a presença da Adá Colau, a prefeita de Barcelona, da Genevieve Garrigos. Ou seja, eu sei que eu sou partidista e eu queria estar lá, mas, infelizmente, eu não vou poder, porque não é seguro para mim ainda. As manifestações dos fascistas nas ruas, ainda, em frente aos quartéis, é um risco para mim. O PT e o partido estão muito concentrados na transição, com toda razão, não é uma transição fácil depois de um governo de cleptocratas, um governo de mafiosos. transição, ela está difícil de fazer, porque as contas, o governo de transição está vendo todo o esquema de corrupção e tudo o que foi, então, o PT não tem tempo agora, nesse momento, de concentrar uma segurança para mim, para que eu vá. Eu digo PT porque eu estou filiado ao partido. E fora do partido, também, sei lá, os amigos, não tem como montar essa coisa agora. Então, eu vou ser mais uma vez paciente e esperar o governo Lula começar, quando o governo Lula começar, quando essa seita política entender que, encarar a realidade dos fatos de que Lula venceu as eleições, sair desse negacionismo, dessa histeria coletiva, aí, aí sim, eu vou voltar. E eu diria que vai ser uma volta, eu vou voltando. mas, sim, eu quero voltar para o Brasil, eu quero rever minha mãe, eu quero rever meus irmãos, eu estou muito tempo longe e, agora que as condições estão mudando, que as condições podem ser outras, sim, eu vou voltar e eu quero voltar. Quero muito, na verdade. Eu não podia voltar antes porque, enfim, não tinha condição nenhuma para isso, mas, agora, com essa mudança, mudança de governo, com a recomposição do tecido democrático, com as instituições democráticas voltando a funcionar, porque uma parte delas estava completamente sequestrada, cooptada pelo fascismo, aí sim, eu vou voltar. Jean, você falou muito sobre essa reestruturação e a necessidade de reestruturar. Você tem, nos últimos anos, pensado a questão das fake news, esse modo de campanha de ódio ligado como estratégia política, que tipos de saída você percebe para essa reestruturação pensando esse tema que tem sido o seu tema, primeiro o tema que você foi alvo e depois de pensamento? Cris, eu acho, eu creio que, bom, a gente não vai escapar, não vai haver um, a gente não vai retornar a um mundo pré-internet, isso não vai acontecer. a cultura digital ela veio para ficar, a imbricação homem-máquina também, nós não vamos voltar a um estágio de pureza, a um estado de pureza, nem ambiental, nem comunicacional, ou seja, bom, a não ser que, claro, aí na pior das hipóteses, haja um apocalipse e a gente tem que começar do zero, mas descartando essa hipótese que é absurda, isso não vai acontecer, então a gente vai ter que aprender a lidar com esse novo mundo, né? O mundo como a gente conheceu, ele está acabando mesmo, ele está acabando, o mundo, e isso significa que o novo mundo está nascendo e desse novo mundo faz parte essa cultura digital, e aí dentro desse entendimento de que a gente não vai voltar é que a gente vai ter que restituir o mundo comum, como para usar a expressão da Hannah Harwin, responsabilizando as plataformas digitais, estabelecendo sobre elas um tipo de controle social que só pode nascer da boa política, que só pode nascer de um compromisso político, de atores políticos preocupados com o futuro do mundo. Então, eu acredito que esse será o caminho para enfrentarmos a pandemia digital de desinformação, a gente vai ter que responsabilizar as grandes plataformas, uma responsabilização que vai ter que vir de um esforço global, porque o mundo está interconectado, então não pode ser só uma ação nacional, uma ação de um único país, se não uma ação global, um pacto global contra a desinformação, contra a mentira, em defesa da democracia, e aí dentro desse pacto cada país vai criando sua própria legislação e seus próprios mecanismos de controle que passam não só pelo direito penal, mas passa pela educação e pela cultura, então, por exemplo, os países nórdicos não alfabetizam nenhuma criança sem alfabetizá-la digitalmente, então isso é fundamental, ou seja, agora a alfabetização tem que ser também uma alfabetização digital, não existe a separação, a primeira criança se alfabetiza para depois ela se alfabetizar digitalmente, não, não, isso é impossível e, claro, a gente tem que garantir isso para todo mundo, num país desigual como o Brasil, as crianças de classe média alta já estão vivendo isso, já fazem suas aulas em iPads, já estão sendo alfabetizadas digitalmente, já tem lições sobre o que é fake news, ou seja, as crianças pobres não têm, então, claro, isso envolve também você enfrentar essa desigualdade social, o governo Lula tem como prioridade o enfrentamento da desigualdade social porque ela voltou com toda a força durante o governo fascista, mas é claro que a equipe de comunicação e quem vai cuidar do Ministério da Educação vão ter que dialogar, na verdade, é o que eu espero, quando eu me filiei ao PT, eu coloquei cinco pontos, cinco pontos que para mim eram fundamentais com os quais Lula deveria se comprometer e com os quais o PT deveria se comprometer, que era o enfrentamento à desigualdade de gênero, o enfrentamento à desigualdade racial, a renda básica e, portanto, o combate garantia à pessoa uma renda básica universal, a mudança climática, o combate ao aquecimento global e, por fim, o combate à desinformação. Esses cinco pontos estão interligados. Quando eu os coloquei, eu não os coloquei como separados. Ou seja, o enfrentamento a um tem que ser um enfrentamento a todos simultaneamente e as políticas públicas têm que ser pensadas nessa interseccionalidade, porque, se você pensar, por exemplo, a condição de uma mulher negra, a desigualdade de gênero, a desigualdade racial se abate sobre ela. Se ela mora numa encosta, numa habitação precária, numa encosta, quando vierem as chuvas decorrentes do aquecimento global, é a casa dela que vai embora, inundada. Por exemplo, ela é a grande vítima de fake news, porque as fake news é uma das conclusões que eu tenho tiradas da minha pesquisa. As fake news são perpetradas do topo da pirâmide contra a base. Então, por tudo isso, tudo isso tem que ser pensado por junto. Quando eu me filiei, eu coloquei esses pontos para o partido e eu vou exigir, continuar exigindo isso agora. Eu sei que o governo é um governo de coalizão e um governo com uma frente ampla, portanto, muito eclético, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que assumir determinados compromissos. Você pretende voltar para uma vida político-partidária quando isso for possível? Voltar, retomar, talvez, uma candidatura ou algo? A princípio, eu não penso em retomar uma candidatura. A princípio, porque a gente nunca pode dizer dessa água eu não beberei. Eu não gosto de fazer essas afirmações perempitórias. No momento, eu diria para você que eu não tenho vontade nenhuma de voltar a ser deputado, de viver na Câmara dos Deputados, não tenho vontade. Eu voltaria, eu trabalharia assim no Executivo, numa inteligência, um tipo de inteligência estratégica para o próprio governo Lula, uma secretaria, uma assessoria nesse sentido. Eu estaria mais à vontade, eu acho que eu faria um trabalho melhor do que voltar para o Parlamento. Eu sei que muita gente gostaria que eu voltasse para o Parlamento por causa da representação, da vanguarda que foram nossos mandatos, meus mandatos, que eu chamo de nossos, porque foram, de fato, mandatos de vanguarda. Nós antecipamos debates e fizemos proposições legislativas que estavam muito à frente, digamos assim, eu diria, da mentalidade, da mentalidade política brasileira e talvez por isso tenha provocado tanta estranheza, despertado tanto ódio na extrema direita e na direita. O ódio contra mim não passa só pela questão da sexualidade, passa também pelo tipo de representação política que eu propunha, que era muito diferente da representação política brasileira fundada no fisiologismo, no curral eleitoral, nessa coisa. e mesmo na questão partidária, eu era muito, embora fosse filiado ao PSOL, eu dialogava com todos os partidos de esquerda e, portanto, isso também era uma ameaça para os próprios partidos de esquerda que querem viver suas identidades, querem também a exploração eleitoral dessas identidades partidárias. Enfim, eu não penso em voltar para o parlamento por esse motivo, a única questão seria essa, das pessoas se sentirem representadas por alguém e gostarem de uma representação, mas tem boas representações agora, desde que eu deixei o Brasil, eu diria até que eu abri um caminho, assim, modesta parte, eu abri um caminho para muita gente, fui desmatando, então, para quem veio depois, já trilhou um caminho, não estou dizendo que essas pessoas não têm que enfrentar problemas, não enfrentam, elas enfrentam, mas elas têm que enfrentar menos porque eu já abri o caminho, e tem, portanto, muito boas representações, principalmente por parte das mulheres, das mulheres negras que entraram, então, está bom, essas pessoas ficam lá representando e eu posso cumprir um outro papel que eu acho que é esse papel de uma inteligência estratégica, que nesse momento para mim seria melhor para conciliar, inclusive, a minha vida internacional, a minha inserção internacional, o fato de eu atuar nessa esfera e eu diria de não perder alguma coisa que eu reconquistei que é uma vida, sabe, Cris? Eu queria perguntar, a tua exposição fica em Barcelona até dia 15 de janeiro? É, dia 15 de janeiro. Tem alguma expectativa que os brasileiros possam vê-la no Brasil? Tem, sim, tem duas pessoas que querem entrar em contato comigo para organizar a ida da exposição, mas aí, enfim, não tem nada muito certo, não posso dizer, a gente está em conversa. Eu recebi um convite também para levar a Santiago de Compostela, a exposição e tem a possibilidade de ela ir para Madrid. Então, ela ainda vai seguir um caminho antes de eu desmontar e começar meu novo trabalho. Eu já estou aí pensando em um novo trabalho em arte visual, que vai ser, enfim, enfim, que vai, digamos, dar lugar a esse trabalho mais livre que eu fiz até agora. Quer dizer, livre mais ou menos porque o trabalho sobre jornais foi um trabalho mais pensado, mas o resto dos desenhos eram desenhos mais livres, como você percebeu, tem a ver com os fatos cotidianos, os fatos da política, com o meu estado de espírito, e agora, na sucessão, eu já tenho a ideia de um trabalho mais coeso, que eu vou começar a terminar e depois escolho. Perfeito. Já muito, muito obrigada pela sua atenção. atenção.